Existe um pouquinho de psicopata em cada um? Não. Então por que essa fixação? Eu acho que existe uma coisa que já começou há muito tempo que a gente está vivendo o auge, que é a cultura da psicopatoplastia. Me explica. Vou explicar. Me explica que eu sou bom em teologia. Não, vamos lá. O que é a psicopatoplastia? É a plástica psicopática. Você se lembra que antigamente todo mundo torcia para os heróis nas novelas? Sim. Era normal. Os mocinhos, meu Deus. Você se lembra de uma novela chamada O Dono do Mundo? Que era com Antônio Fagundes. Ah, sim. É que eu não sou contra. É que os meus horários não permitem. Algumas eu gosto. Naquela época eu ainda conseguia ver. E O Dono do Mundo foi a primeira vez. Foi quando o Collor foi eleito. Eu me lembro que, eu falei, gente, é um conjunto de mudança. Certo. E eu me lembro que Antônio Fagundes, pela primeira vez, ele já tinha feito vários heróis, mocinhos, ele veio com uma plástica muito sofisticada. Sim. Muito no preto, muito no maxi. Era uma estética diferente. Entendi. O galã vilão. O galã vilão. E aí ele fez um sucesso extraordinário. Que nem ele mesmo. Tipo assim, fiz tantos personagens bacanas. E esse cara ia fazer um médico. Que era bem psicopata mesmo. Estourou. A partir dali, eu não sei em que momento que os valores psicopáticos ficaram em moda. Ainda estão em moda. Porque, veja bem, ser psicopata é muito bom. Quanto mais grave, melhor. Eu não ligo para você. Então, se eu tiver que passar por cima de você, se eu tiver que vencer na vida te matando, qual o problema? Eu não tenho culpa. Eu não tenho remorso. Eu não tenho arrependimento. Então, parece que, de alguma maneira, as pessoas se fascinaram com isso, que é um horror. Você não sentir, você não ser afetado pelo outro é não ter afeto. Porque afeto é o que me afeta. É você rasgar o que é mais humano na gente. Poxa vida. Mas isso, de alguma maneira, foi tomando... Se você vai ver nas artes, isso também apareceu. Muitas coleções de... Antigamente, época dos hippies, as roupas eram muito coloridas. Eu adoro roupa colorida. E, de repente, ficou tudo muito escuro. Roupas rasgadas. E rasga. E não sei o quê. Isso, infelizmente, foi tomando de valores. E as pessoas que estão mais novas hoje não perceberam isso. E, para eles, isso é a estética que aparece. Entendi. Entendi. E, para eles, isso é a estética que aparece. E, para eles, isso é a estética que aparece. E, para eles, isso é a estética que aparece. E, para eles, isso é a estética que aparece.